É muito interessante trabalhar robótica em comunidades indígenas porque às vezes as pessoas pensam mas o que tem a ver a tecnologia com indígena com uma visão muito fechada, com uma visão muito eurocêntrica e na verdade a robótica ela nada mais é qualquer processo de automação é a capacidade que você tem de utilizar o conhecimento seu da natureza é utilizar a física para sanar um problema que você tem para você conseguir facilitar um trabalho que você tem e nisso os nossos povos indígenas do Brasil dão aula como sempre nas suas armadilhas, na sua arquitetura na toda a funcionalidade da tecnologia indígena esse trabalho com a robótica não apenas ele traz a tecnologia e um adornamento mas ele também pode ser usado para resgatar toda a tecnologia ancestral e mostrar esse pertencimento que a cultura indígena já tem em relação à tecnologia esse itinerário formativo na verdade ele começou como apenas introdução à informática foi uma demanda da comunidade não apenas aqui da comunidade de Marrecas mas de todas as comunidades indígenas aqui do Paraná ano passado nós tivemos uma formação não apenas uma formação, na verdade a emenda foi montada de maneira colaborativa e foi incluída a robótica foi estendido agora para três anos esse itinerário e virou introdução à informática e robótica esse projeto aqui que nós estamos fazendo por exemplo é nada mais do que um sensor de distância utilizando o nosso sensor de ultrassom e ele tem sensores e atuadores assim como uma armadilha toda essa base da programação toda a base da tecnologia moderna ela já se encontra na tecnologia ancestral então fica muito mais fácil de fazer uma conta entre esses dois conhecimentos fazendo esse resgate do conhecimento para ele não ser perdido com o tempo as aulas de robótica ajudam na valorização da cultura indígena como as armadilhas que existem dois tipos no caso que são as capturas de animais e de peixes e eu gosto das aulas de robótica porque envolve tecnologia e outras coisas mais avançadas que os povos que a gangue não conhece e depois estamos ocorrendo o começo Eu só que o recurme eu